Rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e mano Consegui pegar aqui, cara, penso no sol quente Safado do Will Velho, vocês vão ver só o que é que eu vou fazer com ele Demorou uma eternidade pra ele fazer esse vídeo comigo Se liga Quero ver ele fugir agora Olha lá, tardinho safado Tá gravando, viu? Olha, rapaziada Se liga O Will tem a startzinha dele Tem quanto tempo, Will? Que eu tô te chamando pra nós lá fazer esse rapinho O que acontece? A minha moto tava com o pneu 120-80 Agora é 90-90 A dele também é 90-90 E o que acontece? Eu tava com o escapamento original E ele tava com o escapamento Qual é o teu escapamento, Will? Usa Reis Usa Reis, né? Eu vou mostrar pra vocês já como é que é o dele Eu levei uma taca, claro, né, velho? O meu tava original, pneu mais pesado E ele com esse escapamento aí me jogou longe Fora, né? Então, vai aí calibrar O dele é esse aí, ó Usa Reis Esse toque-toque aqui, ó Tem mais ou menos um polegado e pouquinho Mais ou menos dois dedos e meio, velho Escapamento A roda é de raiada Não tem freio Ela é mais básica, tá ligado? Nada, velho Stark não tem nada Peladona Tem uns arranhões Que ele caiu já Várias vezes Toda vez ele cai Esse retrovisor aqui que muita gente gosta De BM Né? Efecto Versus Start, velho Fechou? Fechou Então vamos lá Tá gravando? Ele vai fazer um ralito lá Aí, ó Vamos fazer É... Ô, lembrando Lembrando Ó Eu tô com essa mochila aqui Que esse safado me deu Ó aqui, ó Não é Aqui que eu tô carregando aqui, ó Os capac... Beleza Que é o capacete dele Que ele não quer botar na garota Então ele falou que é porque A minha moto tem o que, Will? Eu falei nada A minha moto tem mais final E a dele tem mais força E aí, eu com essa porra nas costas aqui Eu vou perder Com certeza Provavelmente Não sei se eu vou perder não Mas vamos ver Desculpa Não pode botar desculpa no capacete A mochila dele tá vazia E a minha tá cheia Só isso Aqui era forte De moto De competição Cadê o toque-toque dele? Ó o barulho Cadê ele? Ó o barulho do meu Barulho eu faço Agora vamos ver se ele tá sem força É isso aí Vamos embora Vamos na hora Errou! Vem uma reduzida Vem uma reduzida, viagem Vem uma marcha pra baixo Reduziu uma marcha Ver... Vem uma mudança Vem uma meça E a próxima Vem uma mudança 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 Veja Vou por um Vamos lá. 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 Vamos lá.